Em vez do meu marido querido, querido, baixa aí, baixa aí, em vez do meu marido querido falar assim, meu amor, pode deixar que eu pago o seu salto, né, ele chega aqui e fala assim, você tem que aprender a sair e só pagar a conta. Fala alguma coisa, se pronuncia. Ah, esse é o vídeo? Que vídeo? Vídeo de indignação, vídeo de indignação. Eu tô vendo o seu bundão, aquele mercado. Vídeo de indignação, comprei essa sandália hoje porque eu estava precisando, tá? Precisando, mas ele tá com um monte de coisa lá. Essa daqui eu tenho que lavar, tá suja. Eu tô lá, ficou muito descartável. Mentira. Aí, ó, comprei esse aqui, olha que cor linda, gente. Sabe quanto? Ô, baixa aí. Cara, eu tô vendo aqui primeiro. Você vem aqui fazer seus baratos aqui e vem aqui, pá. Baixa aqui, sempre o meu. E aí eu tô tentando assistir o filme DNA, DNA e não consigo. Gente, olha só que linda, depois eu vou mostrar como que fica no pé pra vocês. E o outro que eu comprei é esse daqui, que eu ainda não consegui tirar o preço. Mas olha que salto maravilhoso pra mim sair com o Robinho quando ele me levar a jantar ou numa festa. Entendeu gente, eu tentei tirar o preço dele aqui, ó. Por que eu me levar a jantar numa churrascaria? Eu quero uma churrascaria espeto e corrido. Tá bom. Não quero ir em... Não, eu quero churrascaria espeto e corrido. Tá bom. Eu sou bom quando for um convidado. Ai, eu já quero carro, mano. Manoel. E ó, o que você faz? Ai, gente, eu vou mostrar no pé pra vocês. Esse aqui principalmente, porque é mara. Filhoso. Deixa eu botar aqui no pé. Tá, me passa o pix. Que pix, seu arrombado? Já paguei a loja. Não, mas deixa ele morrer. Deixa oitenta pra mim da loja. Que mané, que quique. É sim. Eu fui ali no... Eu paguei sozinha a loja. Ah, me dá aí. Me dá aí que você for no mercado gastou sem. Daí que se... Próxima vez você vai. Gente, olha aqui. Nossa, que macho que tu é, né? Eu sou macho mesmo. Olha, gente. Daí aqui ele amarra, ó. Aqui a gente amarra ou assim. Tu faz do jeito que você quiser. Só que eu não me enrola, não me enrola, me passa. Os oitenta que você tá aí ostentando seus sapatos, seus sandálios, meus oitenta. Ó. Nada. Gente, olha que coisa maravilhosa. Amor, olha só. Mas eu vou ter que cortar isso. Mas você tá mostrando pra mim ou se eu for mostrando pro... Amor, eu vou mostrar pros dois. Pros dois? Não tem dois. Só tem um. Olha aqui. Tem que entender isso. Ó, só que daí corta aqui, sabe? Gostou? Não tô te ouvindo? Olha que lindo. Eu vou sair contigo. Uma delícia, né? Mas vai pisar no... Mas Jesus, amando, eu tô igual o Ciacchone. Você gostou, amor? Não. Eu gostei desse copo, gente. Você gostou? Esse copo, gente. Eu ganhei de brinde. Nossa, brinde. Vamos tomar. Nossa. Você vai me dar? Eu ganhei de... Você vai me dar? Ganhei de brinde, ó. Você vai me dar o copo? Te dou. De brinde. De brinde? De brinde o que? Que eu não tô comprando nada. Você compra todo dia, meu amor. Você nem está. Você quer olhar como estão os shorts atrás? Eu agora tô vendo. Mas não sei. Eu saí assim hoje. Agora, gente, olha que lindo essa sandália aqui. Deixa eu mostrar pra vocês também. Tá ofuscando tudo na visão aqui, meu Deus do céu. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Deixa eu botar mais pra você um pouquinho. Olha, gente. Olha, gente. Que lindo que ficou. No pé. Olha isso. O meu. Fala sério. Fala sério. Fala um café lá pra nós. Vou fazer. Ah, socorro. Café pra pescar o leite nesse café. Enfim. Pão com manteiga na... Enfim, galera. O que eu mais... Ai, tô suando pra tirar essa roupa. O que eu mais gostei foi o salt, né? Mas, assim, a sandália é perfeita. É perfeita. Ai, meu Deus do céu. É perfeita, né? Não é perfeito. Primeiro, você compra tudo só pra você. Amor, eu precisava. Mas, quando... Vem cá, vem cá. O que você foi fazer? Eu fui pagar a renda. A fatura. A fatura. Beleza. E você voltou... Com um gasto maior do que a prestação da fatura. Não. Não, calma. Final de ano. Eu precisava. Nem entrou da terceira ainda. Nada. Precisava. Eu precisava. Dava sempre. Gente, eu comprei esse negócio lindo agora pra mim poder sair, né? Dá uma vambucinha ali no mercado e tal. Eu ia ser rico. Se tu fosse rico, eu ia ter... Vocês não estão vendo isso. Eu vou mostrar. Gente, eu saí com esse look aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Ai, meu Deus, que calor. Socorro. Gente, eu saí com esse look, que é esses shorts aqui. E essa blusinha. E eu tô assim, derretendo. Derretendo, derretendo, derretendo. Eu vou fazer um café agora. Eu vou tirar essa roupa porque eu não aguento mais. Sério, juro. Tá muito calor. Socorro, Deus! Que abafamento é esse? Vou colocar essa barrigata aqui. Porque não tá dando mais, não. Ai, precisa de cair um pouquinho que eu já venho. Ai, gente do céu. Eu tô me brilhando tanto que eu não tô nem conseguindo botar a blusa. Socorro, Deus! Pronto. Troquei de blusa pra ter essa regata que tá bem melhor, gente. Dentro das lojas não tava calor, né? Mas só... Eu vim dentro do carro, gente. E ó que o suador que eu tô. Um beijo. Agora eu vou fazer um cafezinho pro Robinho. Ver se ele se acalma o coração. Porque, né... Beijo. E fui! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL